Todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Oh, aleluia, o bom Pai Supremo Pelas bênçãos que a toa dos quer dar E pela fonte de paz que nós temos Nós temos em nosso ser para nos alegrar Água sairá, água sairá Viva a manara da fonte que abriu, Senhor Água correrá, correrá, correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Oh, Senhor, obrigado Eita, maravilha, Senhor Em cima da serra, louvando o teu nome Eita, glória Toda hora é hora de louvar o Senhor E bendizer ao Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra É Ele que criou essa serra É Ele que cria essa fonte d'água Seja louvado, Senhor, e bendito o teu nome Muito obrigado, Jesus Deus, toma nossa frente, em nome de Jesus Hoje é sábado, 23 de novembro de 2019 Estamos aqui desfrutando desse lazer aqui, abençoado Eita, Jesus Olha aí, irmão Água sairá, viva Manara Da fonte que abriu, Senhor Água correrá, correrá, correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Deus te abençoe, amém